Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, caiu uma pequenininha bombita no mundo da Marvel e do DC... Da DC não, né, véi? Só da Marvel mesmo e da Disney. Ó, a Disney com uma notícia, um rumor vindo da galera que acertou boa parte das modificações que a gente teve na Marvel falando sobre Secret Wars. A questão é que parece que a gente não vai ter mais dois filmes dos Vingadores. A gente vai ter uma trilogia. E se você me acompanha... Cara, se você me acompanha aqui desde o começo, no dia, no dia, minutos depois... Você sabe disso? Minutos depois do anúncio de Vingadores e Guerras Secretas, eu falei. Esse filme não sai no ano que ele foi anunciado e não vai ser um filme só. Vão ser dois. E parece que tá cada vez mais esquentando pra acontecer isso. E maior ainda o que tem de outra notícia. Um desses insiders, dessas pessoas que falam sobre as novidades da Marvel, falou sobre o grande vilão que vai, em teoria, substituir o Kang. Que eu também já tinha falado aqui algumas vezes pra vocês, né? Eu não tenho informações sobre isso. Quando eu tenho informação, eu falo, ó, eu sei que vai acontecer isso. Essas coisas que eu falei, já tem mais de dois anos aí que eu tô falando sobre isso, foi sempre sobre o feeling do que eu conheço a Marvel, do que eu conheço os Vingadores e tudo mais. E tá aí, cara, vou ler pra vocês aqui. A gente vai ter uma trilogia nova, que mais importante ainda, pode ser que encerre a saga dos Vingadores. Porque depois disso, depois de 2028, 2029, viriam os X-Men. E aí a Marvel colocaria o foco inteiro dela nos X-Men, ao invés de ser nos Vingadores, tendo os Vingadores ali de lado. Eu acho essa... Vamos discutir sobre isso. Eu acho essa decisão muito boa. Vamos lá em chipo.com.br. Já baixou o Chipo? Já baixou o Chipo? C-H-I-P-P-U? Já baixou? Baixa aí, mano. Pra você receber a notificaçãozinha, ó. Saiu a foto do Coringa, saiu essa notícia dos Vingadores. Você pode colocar suas críticas de filme, de séries. Vai lá, mano. Baixa, velho. É de graça. De graça. Baixa que você ajuda o pai aí. Vamos lá, ó. Vingadores Guerra Secreta terá 5 horas. E será dividido em duas partes, diz o jornalista. Os últimos dois filmes seriam lançados com a diferença de um ano. O mundo da Marvel no cinema pode ter mudanças significantes já em 2024. Segundo rumores recentes vindos do jornalista Jeff Snyder, o estúdio pretende fazer três filmes dos Vingadores, e não dois como previamente anunciado. Bem, é entrelaria não, rapapai. De acordo com o jornalista, que falou há alguns dias sobre a mudança do nome de Vingadores de Dinastia Kang, devido ao julgamento de Jonathan Majors, a Marvel agora, abre aspas, procura um diretor para assumir Vingadores Secretas, Vingadores Guerras Secretas, que seria um filme enorme de cinco horas, dividido em duas partes com um intervalo de um ano de lançamento, e que serviria como a conclusão da saga dos Vingadores. Atualmente, Vingadores 5 e 6 estão previstos para 2026 e 2027. Recentemente, o Hollywood Reporter confirmou também que o Dina Shekin perdeu esse subtítulo nos bastidores. Agora, ele está sendo chamado apenas de Vingadores 5. Ainda não existe nenhuma confirmação oficial do que a Marvel fará com o Kang na saga do multiverso, mas é esperado que o estúdio se pronuncie nos próximos meses. Galera, o que isso aqui significa? Procura-se um diretor para assumir Vingadores Guerras Secretas. Lembrando, o roteirista de Guerras Secretas, o roteirista de Guerras Secretas mudou, tá? Foi esse aqui. Mudou de Guerras Secretas? Não, de Dina Shekin. Mudou. Ele vai ser o Michael Waldron, que estava, está escrevendo o Dinastia Kang, né? Agora, ele que só estava fazendo Vingadores Guerras Secretas também vai fazer esse aqui. Bicho, ele vai escrever uma trilogia de filmes. Ele vai escrever uma trilogia de filmes, tá? É isso. Ele vai escrever esse Vingadores 5, que a gente não sabe como é que vai chamar, o Dinastia Kang, sei lá o que que é. Ele vai colocar Vingadores 1, Vingadores 5, e depois Vingadores 6 e Vingadores 7, que vai ser Guerras Secretas parte 1 e parte 2. Vocês lembram que eu falei pra vocês isso desde a minha saída da Comic Con? Eu vou até procurar o videozinho aqui pra ver se eu coloco aqui ele pra vocês, tá? Esse é o lance. Isso aqui é o que vai acontecer. Só que o que que acontece? Já tem-se o roteirista, mas não tem o diretor. A última vez que a gente teve um rumor sobre um diretor pra Guerra Secreta seria o Sam Raimi, tá? Sam Raimi, diretor de Multiverso da Loucura, de Homem-Aranha 1, 2 e 3, Morte do Demônio, etc, etc. O que eu acho que seria uma boa, tá, gente? Eu acho que seria, assim, pra esses filmes malucos de, tipo, 200 multiversos de um mundo, etc, etc, eu acho que o Sam Raimi seria incrível. Incrível. E isso aqui é um projeto, galera, pra muitos anos. Lembrando que o Vingadores 5, o ex-dinastia Kang, não tem diretor também, tá? O Dustin Daniel Cretton saiu, né? Que tinha feito Shang-Chi e ele ia fazer esse filme, ele não vai fazer mais. Ou seja, esses três filmes dos Vingadores não tem diretores ainda. Esses três filmes dos Vingadores não tem diretores ainda. Eu não duvido nada que a Marvel simplesmente pegue um diretor pra fazer esses três filmes. Mais ou menos, mais ou menos, como aconteceu com os Irmãos Russo. Mas, Thiago, os Irmãos Russo só dirigiram dois Vingadores. É, mas eles dirigiram outros dois Capitão América, né? O Capitão América Soldado Invernal e o Capitão América Guerra Civil, que vamos combinar. O Capitão América Guerra Civil é um filme de Vingadores. A gente sabe disso. Ele só chama o Capitão América Guerra Civil lá pra estar lá. Mas é um filme dos Vingadores. É um filme dos Vingadores, né? E aí, o mais interessante aqui, galera, é isso aqui. Serviria como a conclusão da saga dos Vingadores. Que isso quer dizer o quê? Que vai encerrar os Avengers. Né? Vai encerrar os Avengers. Pra quê? Pra que você passe os próximos cinco ou dez anos falando dos X-Men. Pra que depois, em 2030 e cacetada, você tenha Vingadores vs. X-Men. Que é isso que dá pra você fazer. Que aí você vai completar trinta, quarenta anos quase... Não, trinta anos, né? De Marvel Studios. Esse, Thiago, mas você já tava deslumbrando lá na frente. Ei, velho. Olha o que eu tô te falando. Olha o que eu tô te falando. Você vai poder falar lá quando você estiver na rede social usando os oclinhos da Apple lá, não sei o quê, de realidade. Eu vi aquele menino falar. É. É, velho. Pode ser que isso aconteça. Eu não duvido nada que o Kevin Feige já tá imaginando isso. Tá? Não duvido nada. Tá bom? Então, eu acho interessante esse encerramento da saga dos Vingadores pra você imaginar. Pô, você pode trazer o Robert Downey Jr. de volta pra participação especial. Você coloca todos os Vingadores juntos. Você, velho, mescla tudo que você puder pra encerrar ali em Guerras Secretas mesmo. Como foi nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Guerras Secretas foi um grande reboot. Tipo, pegou, acabou a Guerra Secreta e começou tudo novo. E é o que eles vão fazer aqui. E aí tem uma parada que eu acho importante falar pra vocês, gente. Como que vai ser o Kang? Quem vai substituir o Kang? Né? Aqui, pra mim, tá a resposta pra isso. O Beyonder é o principal vilão de Guerras Secretas que será a desculpa pra reformular o Kang. Pra o recast do Kang. Pra ter um novo vilão do Kang. Galera, o Beyonder... Quem é o Beyonder? O Beyonder é esse cara aqui. Beyonder. Tá? É esse cara aqui. Esse é o Beyonder. Tá? O Beyonder, ele foi um personagem criado lá no primeiro Guerras Secretas onde ele foi ele era basicamente um um deus super poderoso. Tá? Como se fosse uma criança no... a cabeça de criança e um 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 corpo de corpo de adulto, assim. Tá? Tem essa roupa ridícula aqui. É... Que ele basicamente dominava todas as realidades. Ele dominava tudo. Né? E aí, em determinado momento ele pega todo mundo e coloca num mundo só que é num mundo bélico. Isso no primeiro Guerras Secretas, tá? Só pra o bel prazer dele dele ver todo mundo lutando ali dentro. E aí, meio que tem um reboot ali. A Marvel fez Guerras Secretas, gente. Quando ela estava em crise porque as vendas estavam caindo. Então ela falou Putz, como é que eu faço pra atrair a atenção das pessoas de novo? Vou juntar os heróis tudo num lugar só de todas as formas diferentes. Não é muito diferente que tá no cinema. E aí, juntou todo mundo e o Beyonder é aquele cara que ficava olhando. Com o passar do tempo, tá? E aí, o Beyonder é destruído, etc. Com o passar dos anos o Beyonder foi ganhando encarnações diferentes. Né? Ele acabou sendo criaram uma raça alienígena chamada Beyonders que seria uma raça que, na verdade, é a raça que controla absolutamente tudo. Que ela é a raça que cria as timelines diferentes. Sabe? São alienígenas super, super, super poderosas. E o Beyonder seria um deles. Né? Mais ou menos isso que acontece. Os Illuminati, né? Que é um outro grupo ali dos Vingadores eles chegam a dizer isso. Pode ser que a Marvel acabe usando isso aqui. Eu até pensei, gente, e aí é completamente completamente suposição minha, tá? Eu imaginei que o Beyonder fosse uma versão super cabulosa do Kang. Tem muita gente que fala aqui, né? Tipo, ah, o Kang Supremo e tal, não sei o quê. Mas o que eu imaginei é que ele pode ser realmente um deus e tal e que ele seja isso aqui, ó. Sabe no Loki quando tem aquelas estátuas lá? Os Time Keepers que tem esses caras aqui? Tem os Time Keepers o Anna Boval esses caras aqui? Eu não duvido nada que esses rostos aqui sejam basicamente os Beyonders sejam as raças dos Beyonders, tá? E que eles acabem, que eles criem um Beyonder. Eles tenham sido criados aqui pelo He Who Remains pelo Kang. E até porque eles têm esses negócios aqui, assim, ó. Eu tô achando que eles podem ser alguma alusão ao Beyonder, sabe? Tipo, você pode pegar que o Kang se inspirou no Beyonder na raça alienígena pra criar esses caras. e aí quando o Beyonder chega, tá? Porque os Beyonders são esses caras aqui, ó. São essa raça aqui alienígena, tá vendo? Que eles são meio alienzinho. Então, eu não duvido nada que eles se inspirem, ó, que eles sejam esses caras aqui e que eles possam ter uma conexão com os Eternos e tudo mais. Eu acho que dá pra você misturar isso aqui, tá? Os Eternos aparecem e eles falam que eles controlam a vida, etc, etc. E esses são meio que os caras que tomam conta aí de tudo. E aí, imagine que eles foram meio que inspirados neles. Esses aqui foram inspirados nos Beyonders, entendeu? Eu acho que a Marvel pode fazer essa conexão. E aí acaba que um deles vira o principal, o Beyonder, o Timekeeper, sabe? Ele é o cara que destrói o Kang e vira e fala vou acabar com essa bagunça, vou acabar com essa palhaçada que o Kang fez, que vocês estão fazendo, que o Doutor Estranho tá fazendo e tal, não sei o quê. E aí ele acaba por destruir todo mundo e colocar todo mundo lá. Porque o objetivo final de uma parada como essa aqui é simplesmente o Beyonder chegar lá e controlar tudo. Ele deixar tudo num lugar só e ele controlar aquilo do jeito que ele quer. Só que aí acaba com o livre-arbítrio das pessoas, com qualquer tipo de atitude, tudo vai ser controlado. E aí eu acho que os Vingadores podem vir para destruir o Beyonder. Eu acho que essa é a melhor saída para a questão do Kang. Você fazer o Kang ser destruído por um novo vilão. Mas eu repito, só adianta você fazer um novo vilão desse jeito se você tiver um grupo dos Vingadores pronto. Não adianta ter um grande vilão se você não tem grandes heróis. Não adianta. Não adianta. Então isso aqui me soa muito mais mais lógico de acontecer. Você fazer uma trilogia dos Vingadores mostrando a derrocada do Kang e a chegada do Beyonder e depois o Beyonder sendo derrotado. E aí você pode dar um outro nome para ele. Eu acho muito melhor do que trazer o Doctor Doom, o Doctor Destino. Muito melhor. E eu falei isso no meu vídeo passado. Eu achava a primeira opção fazer o Recast do Kang mais simples e você mantém os planos. Mas se você quer trazer o Beyonder, se tem uma história que ele vai ter que encaixar é essa. Sabe? Então você vai apresentar um novo vilão e aí você tira qualquer lembrança do Jonathan Majors de dentro do filme. De dentro dos filmes. Então essa é a grande história, galera. Cinco horas de filme que será dividido em duas partes. Foi mais ou menos o que o Guerra Infinita e Ultimato. Lembrando que Guerra Infinita e Ultimato foram anunciados como Guerra Infinita Parte 1 e Guerra Infinita Parte 2. E aí depois virou o que a gente conheceu como Guerra Infinita e Ultimato. E eu não duvido que a Marvel faça todo um novo anúncio para falar teremos a saga dos Vingadores com uma trilogia. Aí pode ser Avengers Beyond, Avengers Secret Wars Parte 1 e Avengers Secret Wars Parte 2. Não duvido nada que isso aconteça. Sabe? Ou Eternity Wars. Por quê? Pode ser Eternity Wars porque tem os Eternos. Será que isso pode acontecer? Fica aqui o chute também. Eternity Wars. Vou pensar um pouco nisso, hein? Será que isso pode acontecer? Mas, ó, o que acontece? Guerras Secretas são dois filmes, né? Pelo que tá... Os boatos estão cada vez mais fortes que deve acontecer isso. E um filme gigantesco com uma nova trilogia de Vingadores para encerrar... Imagina, 20 anos de Marvel Studios você encerra a saga dos Vingadores e fala agora, meu amigo, venham os X-Men. Agora é a hora dos X-Men aparecerem. Eu gosto dessa ideia. Você gosta dessa ideia? Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!